Olá amigos tradicionalistas que nos acompanham pela TV Tradição Nós seguimos aqui na 29ª FECARS, uma tarde de sol, sábado à tarde já de provas campeiras aqui na festa E a nossa entrevista agora é com o coordenador Luiz Carlos da 11ª Região Tradicionalista Que vai conversar um pouquinho com a gente sobre como é o trabalho na região para chegar bem aqui na FECARS Boa tarde coordenador, antes de mais nada, conta pra gente um pouquinho sobre a 11ª Região Tradicionalista Boa tarde a todos, a 11ª Região Tradicionalista é uma região da Serra Gaúcha Onde as nossas principais cidades são Bento Gonçalves, Garibaldi, Nova Prata, Veranópolis, Guaporé Eu sou da cidade de Guabiju, com muito orgulho E na nossa região toda, ela predomina a cultura da uva, temos muito vinho E também o gado leiteiro e a pecuária é muito forte naquela região Uma região de serra, uma região que muita gente vai visitar para turismo também, não é? E uma região muito forte no tradicionalismo Como que é a parte campeira da 11ª Região Tradicionalista? A parte campeira da 11ª Região Tradicionalista, ela vem crescendo, vem desenvolvendo as suas atividades Cada ano que passa, todos os anos a nossa região vem, consegue alguma coisa no FECARS Esse ano pretendemos levar algumas premiações, é muito forte na vaca parada Porque existe um trabalho de incentivo muito ao jovem tradicionalista Onde que a agorizada participa muito dos eventos dentro da nossa região Mas a parte campeira também, os nossos rodeios são os rodeios de marca maior Hoje, por exemplo, nós temos um rodeio na cidade de Guaporé Onde temos mais de 70 invernadas artísticas dançando E é um rodeio que marca bastante dentro da 11ª Região Tradicionalista Nossa região, todos os fins de semana tem rodeios E ela trouxe a seleção esse ano Não fomos tão bem ainda na categoria seleção esse ano Mas temos bastante individuais, como o Patrão, o Capataz e algumas outras modalidades Que estarão disputando as finais aqui no Laço O senhor destacou a questão da vaca parada, que foi uma categoria criada às crianças Qual é a importância do incentivo dado a essas crianças? E o senhor também comentou das invernadas, dos rodeios O incentivo a essa criança e a esse jovem, tanto em eventos campeiros, quanto em eventos artísticos Se vocês observarem, se passarem na nossa barraca da 11ª Tem muitas crianças lá laçando vaca parada E muitos pais, junto com os pais, tem os avós deles Tem toda a família que vem participar do concurso de vaca parada Nesse momento está se realizando lá nos pavilhões essa modalidade E a importância é que traz o jovem tradicionalista As crianças iniciam suas atividades dentro do tradicionalismo Normalmente na vaca parada E depois eles começam já a laçar gado na cancha E vão desenvolvendo E o nosso tradicionalismo, com certeza, depende muito desses jovens que estão iniciando Porque esses jovens que hoje iniciam é o nosso futuro de amanhã Sem dúvida Boa sorte para a 11ª aqui na FECARS E você continua nos acompanhando ao vivo pelo Facebook É a TV Tradição na FECARS 2017 E a TV Tradição na FECARS 2017